O meu pai é agora que é o meu terreno, mas eu tenho que fazer também com a parte laboral. Achei, nós tivemos um cita com a ACV, minha pessoa com o nosso líder, Eveline Weiv Cruz, nós conversamos com o diretor e também com a pessoa que está em pobreza. Então, eu espero que eu tenha um bom respeito. Então, um ponto que vem em frente, Um ponto que vem em frente, com a nossa competição em saúde, com a ACV. E com a necessidade, mais eu tenho que fazer o governo. Então, eu tenho que fazer o governo, então, para o governo. Então, eu tenho que buscar um ponto de com a gente para o Brasil, para o país. E eu tenho que fazer algo. Então, eu tenho que pagar um número de camis, num lugar para a casa. e não está ganando um salário também bom, mas não vamos buscar para vir, não tem suficiente renda de nós. Então, um pouco a resaltar, então, nós estamos parando, é que nós estamos pensando que muitos não acabam de EPI, mas nós temos que cumprir um ano extra para não poder cumprir, vamos dizer, é reglamento, quando nós estamos pensando, é que é bom preparar para esse trabalho. Então, não há nenhum problema. Então, nós estamos pensando em como nós temos, nós mesmos rendemos na base de trabalho. Então, é hora, mas bem compreender, é hora que não está entregando, tampouco, não está, vamos dizer, não tem muito salário, não está bom, benefício não está adequado, sendo que você está para não. É só que eu também já vou citar aí, para ser uma hora, pedir para um contrato, bem, buy back. Então, é uma diferença grande. A nossa vez, agora, nós mesmos ter, segundo o que está exaltado, o que está virando mais grande, do referência, nós mesmos ter, assim, atrativo para nós, muito, não, de EPI, acaba, e para seguir, aí, 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 para não por raiar trabalho, mas, assim, atrativo para não, nós mesmos ter, chega no momento que nós temos, assim, o benefício, não, primário e secundário para o que está trazendo, assim, atrativo para o Brasil, nos mesmos rendera, assim, atrativo para o Brasil, não, assim, atrativo para o Brasil, não, assim, atrativo para o Brasil.